Olá pessoal, aqui é André Oliveira, presidente da MOTAB do Rio de Janeiro. 18 de maio, 18 horas, a audiência pública terminou há cerca de uma hora atrás. Conseguimos ter, acho que, alguns bem-sucedidos, sim, mas a audiência não resolve nada, ela apenas conduz o processo. De ontem para hoje, terminamos de madrugada, fizemos um estudo, passamos em mais alguns deputados, entregamos esse material e a conclusão que eu chego. Muitos deputados utilizaram alguns desses argumentos de um estudo que eu pretendo colocar disponível para vocês logo, logo. Quero agradecer a Marcinha de Brasília, Márcio de Pernambuco, Robson, Lá de Guarulhos, Daniel Tavares, nós fizemos um trabalho em conjunto aqui, de bastidor, e é isso que está faltando. A parte técnica, estamos muito no amadorismo, no oba-oba, e isso não vai levar a adugar nenhum, vai apenas dar uma falsa sensação de luta. A coisa não está fácil, mas tem saída, precisamos nos organizar. Vou telefonar nessa quinta-feira para o nosso grande líder americano, Edmilson Sarno, um cara que em 2013 nos juntamos, resolvemos problemas por aqui, e é isso que a gente está precisando. profissionalismo, aí a gente vai resolver, porque lá do outro lado, eles estão contratando profissionais para fazer o trabalho. Um abraço a todos, muita paz, tchau, tchau.